Fala galera, chegando com as primeiras informações desta sexta-feira, é o técnico Paulo Pessolano começando a montar o time na toca para o duelo contra o CSA, Pessolano está muito à vontade, não vai ter o Neto Moura volante nem o Wesley Gasolina, muito provavelmente, à disposição para este compromisso, mas tem os jogadores que ficaram fora por suspensão, Rafael Cabral, Machado, Edu, Daniel Júnior e vamos acompanhar o que ele vai fazer no jogo contra o Novo Horizontino, foi uma equipe bastante mudada e agora Pessolano, então, tendo aí o Cruzeiro para buscar esta vitória, como ele já disse, quer terminar a temporada com vitória, levantar a taça com vitória diante de um grande público no Mineirão. Por falar em grande público, a venda de ingressos segue nesta sexta e a expectativa é de que os ingressos se esgotem a carga de 61.600 e com esses mais de 50 mil ingressos vendidos, o Cruzeiro já garante mais de 40 mil torcedores de média em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso significa segunda melhor média considerando todas as divisões nacionais, Série A, Série B, Série C e Série D e, com isso, o Cruzeiro só vai ficar atrás do Flamengo, que terá a maior média de público da temporada no futebol brasileiro, na Série A e o Cruzeiro, então, mesmo na Série B, mais de 40 mil torcedores de média, um ano espetacular do torcedor do Cruzeiro também nesta campanha de acesso à elite do futebol brasileiro. Arbitragem para domingo, já tinha falado sobre o Jean-Pierre Gonçalves Lima. No VAR, estará Daniel Nobre Bins, pela quarta vez nesta temporada, sendo árbitro de vídeo em jogo do Cruzeiro. O Jean-Pierre apitou o Guarani 1, Cruzeiro 0 em Campinas. Já o Daniel Nobre Bins, ele foi VAR no jogo do Cruzeiro contra a Chapecoense, em Chapecó, vitória por 2 a 0. Foi VAR no jogo de ida da Copa do Brasil, oitavas de final, Fluminense 2, Cruzeiro 1 e ele foi VAR na vitória do Vila Nova sobre o Cruzeiro, jogo lá em Goiânia recentemente, então pela quarta vez, Daniel Nobre Bins será árbitro de vídeo em jogo do Cruzeiro nesta temporada de 2022. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!